Perdoa Mais uma vez perdoa Não vou conseguir viver amor Sem teu carinho Pra que brigar Se eu te amo Não deixa essa briga destruir nossos caminhos Trago nos meus lábios a lembrança dos teus beijos Quando penso em ti, sinto um desejo Ai como eu queria estar junto de ti Amor Saudade Coração está chonado Saudade Amor Saudade Saudade O meu corpo está sentindo saudade Saudade de ti Banda Tá na cara Tá na cara No pancadão do seu coração Perdoa Mais uma vez perdoa Não vou conseguir viver amor Sem teu carinho Pra que brigar Se eu te amo Não deixa essa briga destruir nossos caminhos Trago nos meus lábios Trago nos meus lábios a lembrança dos teus beijos Quando penso em ti, sinto um desejo Ai como eu queria estar junto de ti Amor Saudade Coração está chonado Saudade Amor Saudade O meu corpo está sentindo saudade 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 de ti Amor Saudade Coração está chonado Saudade Amor Saudade Amor Saudade 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 Saudade